Bom dia, ontem choveu muito aqui na capital e o cenário foi de ruas alagadas em vários pontos da cidade mas a gente vai ver agora que essa não foi a chuva mais forte do ano não Apesar de tantos transtornos com a chuva dessa quinta-feira, o portovelhense já teria passado por problemas ainda maiores Segundo o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, Luiz Alves A maior chuva que caiu em Porto Velho neste ano foi no dia 3 de janeiro, véspera de feriado Os 74 milímetros que foi o que aconteceu nessa quinta-feira realmente é um volume muito grande de chuva porém é uma chuva muito recorrente que acontece nessa época do ano Durante nosso inverno amazônico é muito comum termos volumes de chuva até maiores do que 100 milímetros Isso já aconteceu esse ano, dia 3 de janeiro, uma chuva que choveu mais do que 110 milímetros durante o dia 3 de janeiro, na véspera do feriado Nessa quinta-feira foi a maior chuva apenas dentro do mês até agora Nada demais para um período de inverno amazônico O susto da população, com ruas e bairros inteiros alagados, não se justificaria pelo tempo mas pela estrutura da capital Eu passei com meu carro ali e fiquei com medo de morrer de tanta água ali na caúla com a mamoré A cidade está toda alagada, isso aí é falta de um esgoto maior, não sei por que alaga tanto assim E a previsão é que as chuvas continuem, podendo ser até mais fortes Mas pelo menos nos três próximos dias, segundo o CIPAM, São Pedro deverá mandar bem menos água Fevereiro deverá fechar com até 350 milímetros de chuva E aí